Boa noite e bem-vindos à Pauva Poker Room de novo, num dia extra, mais um dia extra, nos torneios em Portugal, para assistir ao Gladie, a EITRA estão 4, Sanders o francês lidera com quase um milhão de fichas, a seguir Daniel Vilarinho, depois António Domingos e Roméo Diniz fecha a contagem, vamos ver quem será, quem sairá com o piso a papéis final e com o primeiro prémio, tudo no Live Report do PaukaRVT.com. Obrigado.